Os governos estão lançando um verdadeiro estado de sítio em todo o país. Aí, logicamente, que esses governos, eles se apoiam fundamentalmente na classe média. A classe média, principalmente a classe média de direita, apoia todas essas medidas porque elas vivem sempre naquele desespero de salve-se quem puder. Mas essas medidas do governo, elas são tomadas por governos que são profundamente antidemocráticos. Dentro de um regime antidemocrático. Essa semana surgiu a conversa de que o Bolsonaro mandou fazer estudos para a implantação do estado de sítio no Brasil. Se isso acontecer, é o pior cenário possível. Porque todo mundo vai ser esmagado, a população vai ser esmagada, o dinheiro vai ser distribuído para os capitalistas, as pessoas vão trabalhar em condições insalubres, vão morrer aos milhares e você não vai poder fazer nada porque você está sob uma ditadura. Porque o estado de sítio é uma ditadura. E o Bolsonaro está cogitando o estado de sítio. Existe aí, inclusive, uma insatisfação de vários setores da burguesia com o governo Bolsonaro, um governo que, inclusive, está se colocando numa posição de liquidação pela maneira como ele trata o problema do coronavírus, que é uma maneira totalmente incompetente, mas cuja situação vai ficar insustentável se as pessoas começarem a morrer aí em grande quantidade. Então, o estado de sítio e as medidas antidemocráticas são um meio de controlar a população numa situação em que não há escapatória para a maioria das pessoas. Uma situação de gravíssima crise social que vai se criar tanto com o coronavírus como a situação econômica.